A minha ansiedade, ou a minha... meu estado de espírito, quando eu era residente de oftalmo, tipo, no finalzinho da residência ali, tipo, eu entrava no ambulatório, cara, tipo, contando as horas passadas. Olhando o relógio, né? E, cara, hoje em dia eu chego no consultório, cara, eu falo, cara, vou passar a tarde aqui, velho, cada paciente que entra vai ser uma puta experiência e eu fico ansioso quando eu olho minha agenda porque eu leio o nome de um paciente, eu fico ansioso porque eu quero atender esse cara pra ver como é que ele tá, enfim, sabe? São coisas que são imensuráveis, assim, não é questão financeira e, enfim, porque essas questões, elas são... não são secundárias, mas elas vêm, acho que... Vêm naturalmente, né, cara? Vêm naturalmente.